Uma pergunta que eu escuto constantemente, LinkBuild ainda funciona? Eu sou Daniel Imamura da Consultoria Digital e esta é a nossa série Fatores de Ranqueamento SEO e eu vou te explicar tudo sobre LinkBuild depois da vinheta. Para começar essa explicação eu vou puxar um pouquinho da história. Agora nós vamos lá para 1995, quando aconteceu algo histórico. Não, não estou falando do lançamento do Windows 95, estou falando de quando o Larry Page começou a bolar o algoritmo que em 1998 seria o grande diferencial do Google, que é o que nós chamamos de PageRank. O que consiste o algoritmo do PageRank? Ele identifica quais são as páginas que recebem mais links. Como que isso foi analisado na época? O Larry Page viu que páginas que eram boas, elas recebiam mais links, ou seja, mais indicações de outros sites, de outras páginas na internet. Isso servia como uma espécie de votação e isso fazia com que as páginas que tivessem mais links aparecessem melhor posicionadas lá no algoritmo do Google desde 1998. Só que, é claro que esse algoritmo veio evoluindo ano após ano e hoje você precisa analisar algumas coisas antes de sair ganhando links a torto e a direito. O primeiro deles é se onde você vai ganhar esse link existe algum contexto com o seu site. Vamos supor que você tenha um site de uma borracharia. Faz sentido você ganhar links de um site que fala de maquiagem, de conteúdo de beleza? Não tem muito contexto, não é mesmo? Então, você deve procurar sites que são do seu nicho. Se você tem uma borracharia aí, faz mais sentido você ganhar links de uma mecânica, de um local que você faz a manutenção do carro, troca escapamento, enfim. É um contexto automotivo. Então, esse link vai fazer muito mais sentido para a sua estratégia de link building. E a pergunta lá, se ainda funciona? É claro que funciona. Você pode continuar aí ganhando os seus links pela internet, mas procure sempre utilizar estratégias naturais. O que nós chamamos de estratégias naturais? É quando você cria conteúdo de valor no seu site e as pessoas, por questão de gostar do seu conteúdo, elas vão criar links para você. E algumas estratégias que eu posso te dar aqui como dica. Você pode utilizar ativos linkáveis. O que são os ativos linkáveis? Um conteúdo bacana, um e-book, um vídeo que você fez, por exemplo, como este, e você colocar no seu site. E se as pessoas gostarem, elas vão compartilhar, elas vão colocar o seu material em outros sites, e vão colocar você como fonte. E isso vai fazer com que você ganhe links de extrema qualidade e vai ajudar na sua estratégia de link building. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique em inscreva-se. E críticas, sugestões, comentários, deixe abaixo deste vídeo, ou em nosso blog, ou nos nossos perfis nas redes sociais. Até o próximo vídeo!